Estamos partindo porque vamos para Trindade Lindo, nem parece que era o dia que a gente estava E sejam muito bem vindos a mais um vídeo A gente está aqui em Paraty, para quem não viu no último vídeo a gente curtiu aqui em Paraty Fiz uns passeios, mostrou dicas de motorhome aqui, onde ficar e tudo Só que hoje estamos partindo porque vamos para Trindade E o que acontece, muita gente indicou a gente ir para Trindade Mas falaram, evita ir de carro porque lá o negócio é feio Então a gente descobriu que aqui em Paraty tem uma van que leva para lá Então a gente escolheu ir de van e a gente vai aproveitar para ver realmente a estrada Se é ruim mesmo, se não é, se vale mais a pena ir de van ou de carro E aí a gente vai mostrar tudo para vocês É isso aí, falaram que são umas ladeiras cabulosas, além de muita buraqueira Então vamos atrás dessa van, custa 5 reais, já adianto para vocês Vamos mostrar lá onde é que pega, como é que faz tudo e mostrar a Trindade também Então vamos nessa E só para deixar registrado, a nossa combina está aqui em Paraty Só que aí a gente vai com ela A gente vai com ela até um estacionamento de um mercado lá grande que a gente viu E de lá avança aí pertinho Então vamos deixar no mercado, vamos dar todas as dicas para vocês Hoje o solzão abriu, se liga nesse Visu Estamos aqui em Paraty Desse lado aqui ficam as prainhas Chegamos e estacionamos a nossa combina aqui no Carlão Ali do lado, está vendo? Tem um estacionamento aberto, então qualquer carro cabe Tomara que seja seguro aí para a gente passar o dia lá em Trindade Ali está a combina e logo aqui já é o ponto Onde passam as vans que vão levar lá para Ih, esqueci o nome do lugar Lá para a cidade lá que a gente está indo Vamos esperar ela passar Que doideira a vã, viu? Lotado que eu acho que domingo não tinha ônibus Então o van devia ter umas 30 pessoas aí dentro Mas chegamos, vamos ver agora aqui Trindade Lindo, nem parece que era o dia que a gente estava Lá em Paraty estava um frio, tanto que a gente veio de casaco Mas aqui está tipo verão Real, vamos ter que passar um pouco Chegou a hora do almoço, ó Marmitão aqui, R$20? R$23 Saladinha Saladinha, frango, arroz, feijão, farofa e macarrão E dois pedaços de frango empanado Estamos escondidos aqui na rua tranquila para comer sentado aqui na calçada Chegamos aqui agora no outro lado de Paraty Onde tem outra praia, né? Outra extensão de areia Vamos mostrar aqui Gostei mais daqui do que do outro É, pessoal, estamos nos despedindo dessa beleza que é Paraty Que pena que agora o tempo está lindo Mas estamos indo embora porque vamos para o nosso próximo destino, meu amor É, a gente está indo para a Volta Redonda E o povo fica brincando, dizendo que a gente tem parente em tudo quanto é quanto E eu estou indo lá para a casa do meu tio Vou ver meu tio, minha avó, meu sobrinho Seu padrinho, né? É, meu padrinho É meu tio e meu padrinho É isso aí Então vamos mais uma vez aproveitar para rever a família E é isso, então bora para lá A Volta Redonda Rio de Janeiro A Kombi já está no modo viagem Olha aí o modo viagem Então vamos lá pegar a estrada e partiu E aí, galera, está chegando a hora da gente ir embora Estamos nos despedindo dos nossos amigos E entrando para o hall da fama deles aí, ó Do carro Todo mundo filmando Valeu, é um prazer Peraí Então vamos nessa Acionamos aqui um pouquinho no observatório da usina nuclear de Angra dos Reis Vamos dar uma olhada ali, rapidinho Aqui tem um observatóriozinho, entrada gratuita, tá? Eu só quero dar uma olhadazinha mesmo Porque é muito bonito aqui Olha lá a usina, olha lá Ai, que louco, hein? Eu não sabia nem que a gente ia passar por aqui Muito massa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.